Eu sou do Sul Com Martinho Francisco Programa Eu Sou do Sul Meus amigos de todo o Brasil, mais uma vez Alegria muito grande poder contar com a tua sintonia Atrações do programa de hoje Olha só, no final do programa, mais uma vez Beraldo do Amaral Vai estar aqui, vice-prefeito de Pinhão Estaremos lá no mês de maio, neste maio Na festa do Pinhão Uma festa maravilhosa Um município que também está engajado Com o nosso projeto E é claro, a nossa piazita Alana Gaiteira Alana Paulista Que vai cantar e tocar para a gente E também dar o seu recado Está bem, gente e amiga? Continue com a gente, entre no nosso canal do Youtube Para você receber todas as informações Me escute também no programa Eu Sou do Sul Todas as tardesitas Das seis às sete da tarde Também nos domingos Das nove ao meio-dia Está bem, gente e amiga? Deixa eu chamar a primeira atração Do nosso programa de hoje É, rapaz Eles que cantam bonito São gente da nossa terra Meu grande amigo Bom Filho Isto de um grupo Mano Taço Para abrir o nosso programa Eu Sou do Sul, que está no ar E quebrou um que as cordonas do grupo Mano Taço Na outra maneira De pinça nova temos chegando de novo Vai lá no povo uma marca fandangueira Comei pro lado, vi aquela que eu queria Vinda a guria, meu amor, pra vida inteira E se a cordona se cansar eu improviso Se for preciso eu comunico a sala inteira Que tem surungo no outro fim de semana Eu levo a quer humana pra bailar outra maneira Já enretei meu coração no corpo dela Pois é com ela que eu reparto o meu carinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho Eu vou seguir o instinto do coração Porque o pé é uma apaixonada coisa séria Por ela eu faço qualquer coisa neste mundo E no segundo largo da vida a gaudéria Levanto ela na garupa do meu bingo Então me vingo desta salda de madeira A galopito enquanto romper a aurora Estrada fora subindo outra bandeira Já enretei meu coração no corpo dela Pois é com ela que eu reparto o meu carinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho Já enretei meu coração no corpo dela Pois é com ela que eu reparto o meu carinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho Se ela topar essa parada eu também topo Eu me rebroto e já não vivo mais sozinho A Creluz inaugurou a primeira usina solar do Rio Grande do Sul A usina solar Boa Vista fortalece o sistema de distribuição E opera em ciclo combinado com a hidrelétrica Dr. Carlos Bevilacqua A matriz de geração conta com oito complexos de geração Sendo sete hidrelétricas e uma solar O grupo Creluz gera e distribui com qualidade Há mais de 50 anos Preservando o meio ambiente E proporcionando qualidade de vida aos associados e colaboradores Creluz Energia limpa, renovável e sustentável Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Alegria muito grande poder contar com a tua participação aqui no nosso programa Eu Sou do Sul Gentilo oferecimento É claro Creluz Um grande abração Pessoal querido Cicred Olina Alô meu amigo Max Um grande abraço Obrigado pela companhia E também é claro Falamos em nome da vidraçaria Irmãos Cunha Um abraço Meu amigo Cunha Voltando com a gente Cunha Um grande abraço Obrigado pela companhia E é claro Falamos aqui do nosso amigo Neto Que tem o seguinte Muitas oportunidades para você ganhar o seu dinheiro Na incorporadora E também Construtora Santana em Itapema O lugar que mais cresce no estado de Santa Catarina E você pode conferir através dos nossos telefones E também das facas Sarra Grande Meu amigo Maciel Um grande abraço Obrigado a todos vocês pela companhia Mais uma vez Lembramos a você Entre em contato com a gente Dê a sua opinião Estamos aqui mais uma vez Com o nosso projeto Piazitos No bolso de uma bombaixa E já no mês que vem Estaremos em Portugal Para lançarmos o nosso projeto Piazitos Está bueno gente e amiga Então está dado o recado Deixa eu chamar aqui Dilceu Santo Sempre com imagens tão maravilhosas Alô pessoal querido Lá das missões Meu abraço Meu carinho Canta pra gente Dilceu Santos Eu vejo o mundo marchando Para um determinado progresso E eu em busca do sucesso Eu tenho feito o que posso Com amor no coração Respeitando a tradição Sem pisotear no que é nosso Ei decantar minha terra com alma, amor e civismo E não vou dobrar a carcaça Para este tal de modernismo Vivo exaltando o Rio Grande Este rico chão que piso É um sentimento que trago Para não cantar o meu pago Só morto ou fora do juízo Só morto ou fora do juízo Procuro Procuro botar tenência Pra cada frase que falo Canto madrugadas largas Anunciada pelos galos Meu siloelho é a verdade Canto minha liberdade Feito a casco de cavalo A velha raça charrua Tropeia junto ao meu sangue Não renego minhas raízes Por onde quer que eu ande Não frouxo o vento pra trás Nem que este mundo desante Minha rima é uma trincheira Vou cantar a vida inteira Este é chão que é meu Rio Grande A história do meu povo Do pensamento não sai Minha filosofia chucra Em formas de verso vai Canto sul do meu país Entre Argentina e Uruguai Reforçando o estribilho Quero deixar pro meu filho Tudo que herdei do meu pai Quando ganha alma O aço vira arte Faca Serra Grande Mais de um século de tradição Na confecção de facas artesanais exclusivas Facas Serra Grande Mais que uma faca Uma obra de arte Produzidas em Gramado Gente, amiga Estou sorvendo meu mate Tô petudo, macanudo Aqui feito pelo nosso compadre Michel, né? As que tal? Vou te contar uma história Que alegria poder compartilhar Esse momento tão especial Que é esse mate todo especial Que acima de tudo É a nossa esperança De união dos povos Como é o nosso gaúcho Tão espitaleiro E toda essa mensagem Que a gente quer transmitir Para cada um de vocês Tá bom? Já já tem O pessoal lá De Pinhão do Paraná A Lana A nossa querida Lana Nove aninhos Fazendo um sucesso extraordinário No Brasil inteiro Com o quadro Piazitos No bolso de uma bomba Não cabe drogas Tá bom, gente, amiga? Eu tô ficando por aqui Mas já já tem o quadro Piazitos Mas eu quero chamar aqui Meu grande amigo Joaca Martins Que canta Eu sou o Bagual Santana, minha Santana Do potro de caixão Do potro de caixão Se no meio do campo Do que se assanho Nasci no meio do campo Dentro de caixão Eu sou o Bagual Gente, eu vou pedir licença para vocês E vou ler aqui no meu telefone o que são tantas vantagens que não dá para decorar. Veja bem, maior crescimento de domicílios em Santa Catarina, 6,44% ao ano, seis vezes maior que a média nacional. Valorização de mais de 15% ao ano, projeção para 2018, fonte, revista, exame. Quinto maior mercado imobiliário do Brasil. Terceiro destino mais procurado de Santa Catarina. São 8 quilômetros de praia, a 15 quilômetros de Balneário Camboriú e a 70 quilômetros de Florianópolis. Sabe de onde eu estou falando? Itapema. Faça um bom negócio. Se você procurar a Santana Construtora, que é minha parceira lá, do qual eu também já sou cliente, você vai com certeza fazer um bom negócio. Te recomendo. Vamos lá, dá uma olhada, vamos! Para todos os países do Mercosul, Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Que tal começar a pensar no seu futuro e guardar dinheiro? A gente te ajuda. Você pode fazer isso de uma forma bem simples. A poupança do Cicred, além de ser um investimento muito seguro e não possui imposto de renda para a pessoa física, ainda dá acesso ao seu dinheiro a hora que você quiser. Você pode fazer as movimentações através do caixa eletrônico, internet banking, aplicativo ou até mesmo pelos nossos serviços por telefone. Além disso, você ainda pode programar sua poupança. É só escolher quanto deseja poupar e quando quer fazer isso e a gente aplica automaticamente para você. E, para deixar tudo ainda mais fácil, o nosso aplicativo conta com uma função exclusiva, o poupador. Ele identifica quando há saldo positivo em sua conta corrente e pergunta se deseja transferir algum valor para a poupança. Vem poupar com a gente. Vem dizer sim para o Cicred. Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Gaúcho do campo e cidade, gaúcho de toda a gente. O Rio Grande é a vertente e a nossa identidade, traz no sangue a liberdade e no peito bem guardada, a virtude, a querenciada de um passado de clamor, quando mostrou seu valor no tilintar das espadas. Gaúcho, orgulho e fibra. Tua alma sem fronteiras, sempre forte, pioneira. Tua história, tua sina, que inspirou a Olina, gaúcha na sua essência, que vem de longa existência por esta terra querida. Olina, essência de vida, de toda a nossa querência. A todos os gaúchos, a homenagem de Olina, essência de vida. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. No bolso de uma bombacha, não cabem drogas. Mais uma vez voltamos aqui com o nosso programa Eu Sou do Sul, na finaleira do programa Gentilo Oferecimento. Olina, 103 anos e também estamos falando para Cicred, Alto Uruguai, aqui do norte do estado, gaúcho, oeste catarinense, também todo o sul de Minas Gerais. Beraldo do Amaral, vice-prefeito de Pinhão do Paraná, com a gente aqui mais uma vez. E eu, antes da gente, quero lhe presentear para que a família, todas as famílias de Pinhão do Paraná e todo o Paraná seja abençoado por Deus aqui em nossa lembrança aqui do programa. Eu Sou do Sul porque no bolso de uma bombacha não cabe drogas, cabe apenas o terço e também a flor. Tem festa em maio, é isso. Fala um pouco dessa festa aí, vice-prefeito. Então, nós temos agora, no início de maio, primeiro final de semana de maio, a nossa 15ª festa do Pinhão. Então, nessa 15ª festa, a gente vai ter lá Olimpíadas Rurales, a gente vai ter lá diversos shows, principalmente com as pratas da casa, nós temos lá, então, um grande número de conjuntos, bastante gaiteiro. E vai ter tudo o que se pode pensar de gastronomia envolvendo o Pinhão. Vai ter rodeio, rodeio de laço, rodeio de... São quantos dias de festa? São três a quatro dias, estamos definindo, mas provavelmente vai ser quatro dias. E com o programa O Sol do Sul lá também? Com certeza, vamos contar com o Sol do Sul lá para nós fazer uma festa bonita e mostrar o que Pinhão tem de bom, que é uma cultura vasta e essencialmente gaúcha. Está certíssimo. Quero te agradecer de coração, Beraldo, por se dispor, vir lá do Paraná para conhecer o projeto, acima de tudo, e para que nós tenhamos crianças saudáveis que são o futuro de nosso Brasil. Muito obrigado por sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade e, veja, aproveito para aplaudir a todos, o pessoal que eu percebi que são muitos, é um trabalho de muitas mãos, e que esse trabalho continue, que se amplie, que se multiplique, que potencialize o máximo possível. Porque nós precisamos cuidar mais das nossas crianças. E não existe, no meu entender, e acho que da grande maioria do pessoal que está trabalhando nisso, não existe outra forma melhor do que a gente oferecer a cultura, oferecer o que tem de bom, a essência, a espiritualidade, para que a gente possa, de fato, combater todo tipo de droga, o arsenal enorme que tem de drogas, e que, infelizmente, tomam conta dos jovens, tomam conta dos adultos, e as crianças, se nós não cuidarmos, vão estar trilhando o mesmo caminho. Então nós precisamos cuidar disso. Obrigado aqui, o Beraldo, do Amaral, mas eu também tenho um presente para ti aqui. Muito obrigado. E esse terço, porque, como é que é, o que não cabe no bolso? No bolso de uma bombaixa não cabem drogas. É, Lana Paulista. Dá de novo o teu telefone, lembramos que o prefixo é o 042, não é? Isso, 042-999-4259-35, e também tem o meu, que é 042-999-1324-98. Tá certíssimo. Acompanhado aqui hoje pelo Jefferson, novamente, né? O bicho velho, é fera, é o aquachara na viola, hein, né? Isso. Eu quero aproveitar aqui e quero mandar um abraço para o Licor Velho, também para o Alessandro Kramer, que são os grandes bailistas lá de Pinhão, Paraná, e que são muito incentivadores da cultura gaúcha. Que show de bola. Vamos cantar o quê? Então, música tua, é verdade? Isso. Mas, credo, que tal? Como é que é o nome da canção? Tauras do Rio Grande. Ai, que coisa linda. Assim estamos encerrando o nosso programa. Obrigado aqui ao vice-prefeito Beraldo do Amaral, lá de Pinhão do Paraná, também ao Jefferson acompanhando a nossa querida Alana Paulista, a partir de hoje fazendo também parte do projeto Pias Itos no bolso de uma bombaixa não cabem drogas. Nós voltaremos domingo que vem, neste mesmo horário. Este é o meu destaque, Alana Paulista cantando no programa Eu Sou do Sul. Música Que se expande pra vocês eu vou contar Um baile velho de gastar salada bota Como um amigo vai tá caindo pro fundo da grota Um baile velho de gastar salada bota Como um amigo vai tá caindo pro fundo da grota O baile velho começou de tardezinha Foi até de manhãzinha Foi até de manhãzinha, mas sempre na mesma marca Um baile bom, de respeito e sem fudar Chegou o mestre Joutinho e o grupo do monarca Um baile bom, de respeito e sem fudar Chegou o mestre Joutinho e o grupo do monarca Eu tô com baita, canto e tomo um churrasco Sentindo o cheiro de pasto Sempre vivo campeão Coisas bonitas na medeia Sempre trouxe montando um cavalo preto Chegou o Juleyber Pooz Coisas bonitas na medeia Sempre trouxe montando um cavalo preto Chegou o Juleyber Pooz É desse jeito o estilo paranaense E o estilo Rio Grandeza Estão sempre do mesmo lado Eu me criei a cavalo no chucrismo Chegou o João Escorreio E o meu grupo com feliz Eu me criei a cavalo no chucrismo Chegou o João Escorreio E o meu grupo com feliz Também sou tal, eu sou nascida no pinhão O salário da tradição Às vezes até me emocionando O povo dança, levanta a poeira do chão E pra encerrar o bailão Chegou o grupo cordeona O povo dança, levanta a poeira do chão E pra encerrar o bailão Chegou o grupo cordeona O povo dança, levanta a poeira do chão Chegou o povo dança, levanta a poeira do chão Obrigado.